Feliz 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 deram Feliz Feliz Não queira destruir a minha felicidade No meu peito a tua chama já não arde A tua volta foi covarde, agora é tarde Vai chorar a tua saudade, mas feliz te vou Feliz te vou com a razão, hoje vem chorando E chorando o meu perdão, não dou Porque eu sofri demais, com a traição Me tirou a paixão e me revelou Amor, a tua volta foi covarde